Obras públicas para as privadas. Não é difícil encontrar construções em andamento em Cuiabá. Desde que a capital foi anunciada como da cidade-sédia da Copa do Mundo, um verdadeiro canteiro de obras residenciais se instalou na área urbana e fez disparar os investimentos do setor imobiliário. Entre os mais diferentes perfis estão os empreendimentos de luxo e de alto padrão, ou seja, aqueles cujos valores estão aí bem acima de um milhão de reais. Cuiabá já tem público certo para ocupar esse tipo de imóvel. A expectativa do setor imobiliário para 2014 é de crescimento. Por ser uma das 12 séries da Copa do Mundo de futebol, a capital Mato Grossense vem recebendo um grande volume de investimentos na sua infraestrutura, o que deixa a cidade mais atraente. Destaque também para o crescimento do setor do agronegócio, principal economia do Estado. Por outro lado, a grande oferta de crédito imobiliário por bancos públicos e privados tem mantido os juros num patamar favorável ao investidor, afirma esse especialista. O mercado imobiliário está aquecido, inclusive com o adivinho do crescimento da possibilidade de financiamento e com a participação de todos os bancos, tanto privados quanto bancos do governo, na questão do mercado de taxas. Então hoje os bancos privados entraram nessa briga disputando as taxas em valores superiores a 650 mil hoje. Cuiabá tem muito a crescer e estamos cada vez mais com muitos empreendimentos sendo oferecidos nesse segmento. Muitos apartamentos, muitos empreendimentos muito focados na qualidade de moradia, que é o grande desejo do dar da pessoa vencedora. Dê o lugar dele mesmo, o lugar que você tenha vontade de voltar para casa para poder fazer as coisas. Os empreendimentos foram lançados por uma das maiores construtoras do ramo imobiliário de Mato Grosso. São sete torres localizadas na região central da cidade, com acabamento de alto padrão. O objetivo é atender a carência de empreendimentos desse porte para atender os milionários matogrossenses e investidores de outras regiões. Esta é a maquete de uma das torres, a Royal Presidente. Com 33 andares, o empreendimento terá 58 apartamentos com preço inicial de 1 milhão e 200 mil reais. A previsão de entrega é fevereiro de 2017. O empreendimento diferenciado, como vocês podem ver, ele dispõe de duplex intermediários. São quatro vagas de garagem por apartamento, apartamento de 288 metros quadrados, coberturas maravilhosas. E o principal, a localização. A localização é 50% do valor do imóvel. Seu Dário diz que mais que um investimento, o imóvel de alto padrão é um sonho realizado. A minha escolha foi a seguinte, foi na fase de pesquisa de preço, de funcionalidade, de qualidade, o aspecto do apartamento, a localização. Isso tudo são coisas importantes na hora que você vai escolher um produto. Qualquer produto, principalmente o produto que você vai morar nele, né?